Fala seus perdidos, beleza? 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 Ai xixi, então gente, tá frio aí na cidade de vocês, mas muito frio, muito, então beleza. Então, eu sou daqui do sul de Minas, né? Belecinha. E odeio o frio, gente, odeio o frio, porque tem que cansalhar tudo, odeio, mas eu odeio mesmo o frio, entendeu? Eu tô com meu pijaminha, deixa eu abrir aqui, peraí. Meu pijaminha de frio, uma brusa de frio grossa, e um roupão de microfibra, e seis cobertas, seis cobertas, pra vocês terem ideia. Até meia, com a cara de vaquinha. Ops, eu tô. É, tem mais os periquita pra dormir comigo. A Dudu, e a chupinquinha, a chupinquinha, tá xixi. Para de comer o pé. Fala oi pro pessoal aqui, xixi, fala oi. Cadê você, xixi? É xixi. É minha xixicinha aqui, ó. Ó xixicinha. Ai xixi. Essa menina aqui, ó, é um estupício. Essa outra aqui também é um estupício, ó. São duas estupícios que eu tenho, ó. Na verdade, não são minhas, são da minha prima. Só que daqui, acho que essa semana que vem, ou essa semana, ela vai levar pra casa da mãe dela. Porque ela vai levar os dois grandes para a casa dela. Enquanto ela não leva, ela fica aqui na minha avó, no quarto onde eu estou dormindo. Porque meu primo está dormindo no meu quarto, na parte de baixo, tá? Porque ela é visita, né? Aí tem que ceder a cama. Aí quando eu fico com essas estupiços aqui, me lembrando desse jeito, me atrapalhando a fazer o vídeo para vocês. Ai, xixi, xixi. Então, não ligue para esse estupiço aqui. Ai, eu chego, tô gotosa muito. Hum, bichinho de Dudu. Você é pitbull, né, Dudu? Fala assim, eu sou da raça Lhasa, mas eu sou um pitbull. Mas eu sou boazinha, sou o amor. Então, gente. É... O que eu ia falar mesmo? Ah, sim. Então, frio da moléstia. Mas o frio... É, isso mesmo, frio. Eu não sirvo para morar em Campo de Jardim, na época do frio, tá? Porque senão eu morro. Morro mesmo, congelada. Né? É, mas eu vou ver se eu consigo fazer, tá? Um vídeo aí para vocês sobre os meus alargadores, tá? É, vou fazer... Eu tô com um que lindo na orelha. Olha que lindo. Aqui. Número 10. É 10, 10, 10, 10. Uh, uh, 10, 10. Uh, uh, 10, 10. Então, gente, minha fã, eu sou, sim, fanática na Pietra. É, Pietra Pinho. Nossa, eu sou apaixonada no canal dela. Então, é assim. Pietra, eu te sigo. Vejo todos os seus vídeos. Adorei o seu vídeo, você fazendo com a sua avó, tá? Quando você assumiu tudo. Queria aprender com você, tá? E te sigo, sim, nas suas redes sociais. Segue o meu também. Tá? E da... Lui. Acho que é Lui mesmo. Da Pellantucci. Também gosto do canal dela. Da Sapatômica. Também assisto. E eu acho que é isso. Então, gente. Segue aí nas minhas redes sociais. Gi. É Gi. É Gigi. Você é Gigi? Você fala com um beijo? É. Então, não vai falar agora, não. Porque eu não quero falar com você agora. É, não quero. Já que eu falo pra você, com você. Já que eu te dou até o céu, bebê. Então, gente. Então, a pediquinha que me interrompeu. Essa guda. Maguela. Guda. Sevegonha. Deuda. Então. É. Vou ver se... Se eu ponho as minhas redes sociais aqui no canal. Inscreve aqui embaixo. Dê seu joinha. Se você também não quiser dar joinha, não dê. Tá? Mas é isso. Tchau. Até. Tchau.